Quais foram as principais ações da Sena Jus em 2019? Olha, foram tantas que é difícil destacar algumas, mas nós temos três departamentos, o DRCI, o DEMIG e o DPJus. Eu destacaria por departamento, começando pelo DRCI, nós podemos destacar, entre outros muito importantes, o Red Lab e o projeto de implantação das delegacias anticorrupção nos estados. Nós podemos destacar, no âmbito do DEMIG, nós podemos dizer que o CISCONARI foi um projeto de grande impacto, assim como também o projeto da naturalização, que ainda está sendo levado e feito, e o plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. No âmbito do DPJus, Departamento de Políticas de Justiça, seria de destacar o próprio, a estratégia nacional de políticas de justiça, onde nós estamos desenvolvendo o Pacto pelas Mulheres, que é um pacto celebrado com os três poderes da República e mais diversas instituições, com participação ativa da sociedade, em ações concretas e destacaríamos também o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente na parte de testemunho, depoimentos e testemunhos judiciais. Foi um ano bem produtivo. E também, eu diria ainda, no âmbito do DPJus, a transformação da Escola Nacional de Mediação em Escola de Prevenção e Solução de Conflitos. Foi um ano bem produtivo e positivo para a senhora justiça. Foi um ano extremamente produtivo. As realizações estão sendo notáveis, a equipe trabalhando incansavelmente. E eu, por fim, destacaria ainda o Observatório da Justiça, que vai ser implantado a partir do ano que vem, com apoio em um PRODOC que acabamos de celebrar ontem com a Unesco. Se a senhora pudesse definir o ano de 2019 em relação a essa cena justa, em uma frase, como a senhora definiria? Trabalho e muita dedicação. Muita dedicação. Garra, todos trabalhando juntos em uma missão sob o comando do nosso ministro.